Oito auditores fiscais conseguiram eliminar para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas. A decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior. A repórter Gabriela Faria tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, os auditores haviam sido presos preventivamente no início do mês por causa de suposta participação em esquema de corrupção na Receita Estadual no Paraná. Operação Publicano investiga a atuação de uma organização criminosa com ramificação em vários municípios do Estado articulada para a prática dos crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, prevaricação e lavagem de dinheiro. O caso chegou ao STJ em recurso da defesa dos réus depois que as instâncias anteriores mantiveram a prisão preventiva. Para o ministro Sebastião Reis Júnior, aplicação de medidas alternativas é suficiente para garantir a ordem pública. William. Obrigado, Gabriela.